A Secretaria Estadual da Fazenda cobra motoristas com IPVA atrasado. Só na região oeste são mais de 15 mil veículos que receberão notificações sobre os débitos do imposto. As dívidas cobradas se referem aos exercícios de 2007 a 2012. O IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, é imposto de competência estadual. O proprietário do veículo com dívida vai receber junto com a notificação um comunicado de lançamento de débitos. A notificação já vem com as multas e as orientações para pagamento. O prazo para quitação ou apresentação de defesa é de 30 dias. Se a situação não for regularizada, o proprietário terá seu nome inscrito na dívida ativa do Estado de São Paulo. Em seguida haverá cobrança judicial, além de um aumento na multa de 20% para 100%. Na região, Osasco lidera as notificações com quase 6 mil. Na sequência aparece Carapicuíba. Então o contribuinte deve pagar. Se não pagar, tem multa, o que é ruim para ele. Mas ótimo para os cofres públicos. E é essa a ideia. Avolumar os cofres dos estados e dos municípios. Então acho que já deu para entender a conta que os governos fazem. Baixam taxas de juros, facilitam a venda de carros, enchem as ruas das cidades. E as estradas de veículos depois vêm cobrando as taxas disso, taxas daquilo, arrecadam horrores. Deixam as seguradoras e indústrias automobilísticas bilhardárias. Empresas que, por sua vez, também pagam taxas e taxas. E enfim, uma progressão aritmética interessante. Bom, mas vamos entender o que representa o IPVA para a sociedade. Originalmente criado para manutenção de ruas e estradas, o imposto hoje é utilizado por estados e municípios para suas despesas administrativas. Ou seja, todo o dinheiro arrecadado com o IPVA vai para manutenção das áreas de saúde, habitação, educação, etc. da sua cidade. Agora, se somente em 2011 foram arrecadados mais de 25 bilhões de reais com esse imposto, por que temos tantos problemas com essas áreas essenciais? Ah, tá aí outra resposta. Era preciso cobrar essas tais multas sobre o IPVA devido que o Estado quer cobrar. Então, tá. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos. Beijo. Beijo.